...na nossa próxima plenária, que é dia 14 de maio, às 14 horas, lá na Casa dos Conselhos, como a gente chegou lá, no caso, vamos dar, nesse dia, vamos colocar em pauta amanhã, então, uma reunião lá, para a gente fazer a pauta de maio, vamos, nesse dia, criar uma comissão, que é aberta não só para conselheiros, para a gente estudar a lei municipal que estabelece os direitos da pessoa autista, estudar a regulamentação dessa lei, como é que nós vamos regulamentar essa lei, que no município o Conselho vai estar lá, junto com vocês, né, tirando uma comissão para a gente estudar isso, que caminhos a gente precisa percorrer no espectro público, para a gente montar, fazer essa regulamentação dessa lei. E outro compromisso que o Conselho pode assumir, é a gente discutir com a sociedade, com vocês, sobre a criação desse centro de referência. O que é preciso de discutir é a concepção, talvez isso tenha um papel mais melhorado, se esse centro vai ser gerido pelo poder público, vai ser um centro no qual o poder público vai passar recursos, mas uma ONG, uma instituição, uma associação que vai fazer a gestão, vai ser um centro meio híbrido, vai ser um centro colaborativo, onde trabalharão no estudo de profissionais com voluntários, discutir qual o modelo, qual a concepção a se criar esse centro de referência ou esse espaço para pais e mães de pessoas com deficiência. No caso aqui, o autismo, talvez a gente possa até um pouco ampliar aqui.